E aí galera hoje eu acho que é dia dois de outubro tô aqui no posto cinquentão já me ajeitei que do lado do banheiro o hotel já tá armado ali tamo sossegadinho agora já tomou uma aguinha tomou uma coquinha final de tarde tamo de boa aqui passa a rodovia faz uns 50 agora nesse sentido pra Uberlândia aqui é o posto aqui é a lanchonete o dia que vai se terminando a cara aqui do bagaçado mais um dia aqui de sol e caminhada mas tamo aí feliz tamo alegre pela empreitada e pelo sucesso até agora realizado neguinha tá ali já tomou um monte de água tomou um pouquinho de coca-cola hoje já tá recuperadinha tá ali a bagunça a traia aqui meu bichinho de pé a carinha do meu bichinho de pé a carinha do meu bichinho de pé é isso aí que tá na lanchonete aí vão tomar um negócio e mais aí ficar descansado tomar um banhozinho e amanhã a gente pula cedo e parte é isso aí salve esse dois de outubro de dois mil e dezenove agora aqui cinco horas e cinquenta e sete minutos só tá para se pôr a carrego da o troco boa noite a todos começando mais um dia hoje eu não sei se é quatro se é três hoje é quatro três amor amor diz que é três o bichinho fazendo festa aí e nós posamos ali no posto o bar prata cinquentão e agora vamos lá quatro horas vamos partindo no sentido berlândia a sala da fazenda festa o gadinho ali pela combe lá longe foi buscar estudante certamente no sítio o maritaca será que quer fazer na festa passam tocando ele não deu tempo de filmar ele estava desligada a câmera e assim voltou para mais esse dia Deus nos abençoe 3 de outubro de dois mil e dezenove vamos passar sobre a fonte sobre o rio douradinho exceção cinquenta e seis metros vamos ver esse riozinho aí aqui também a caixeira é viajante e lá vem outro bruto vem aqui vem rasgando passa com gosto de gás vamos ver esse riozinho aqui rio douradinho será que pegaram algum douradinho aqui e daí virou rio douradinho cinquenta e seis metros a extensão da ponte vamos ver o riozinho se é forte não parece não hein ó barulho de corredeira corredeira dourado dourado ou douradinho olha só rapaz foi uma agulha legal aí olha aí ó olha aí ó pode ser pode ser aqui virou uma douradinha aí né vamos ver do lado de cima como é que é mas não aguenta agora seis horas e trinta e um minuto estamos aqui no rio douradinho opa bonitinho bonito curso d'água hein isso aí ponte sobre o rio douradinho 3 de outubro de 2019 a seis horas e trinta e um minuto lavar minha andarilha minha andarilha é complicada é o seguinte vacilou fica pra trás porque ela não espera não vai embora mesmo já tá lá dê uma olhadinha pra trás vai meu amor vai que estamos chegando tchau 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 tchau